Hum, esse é um vídeo cheio de saudade, saudade e umas boas lembranças. Pessoas que participaram de nossas vidas e que infelizmente partiram nesse 2022. Pois é, 204 famosos e personalidades que partiram. Mas curte, comenta, compartilha, bloco social cheio de saudade e respeito. Começando. Amém. 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 Hoje sabe a minha dor No meu olhar, saudade ficou Mas tudo tem sua hora Tudo tem seu destino Com você no céu, Deus ganhou um sorriso Como um anjo Você veio, você foi Sua missão foi cumprida aqui Como um anjo Você veio, você foi E seu brilho ficou em mim Eu hoje olhei pro céu e não te achei Mas sei que você está aí Como um anjo de Deus Você segue o seu caminho Ele sabe ao certo Por que você partiu A lua hoje sabe a minha dor Em seu lugar, saudade ficou Mas tudo tem sua hora Tudo tem seu destino Com você no céu, Deus ganhou um sorriso Como um anjo Como um anjo Você veio, você foi Sua missão foi cumprir aqui Como um anjo Você veio, você veio, você foi Sua missão está cumprida aqui Como um anjo Como um anjo Você veio, você foi 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 Um dia eu quero te encontrar E outra vez Amigo, você foi 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 Mas vou acreditar que você vai chegar No outro cais, num lugar de amor Sem mais dor você vai viver E eu vou cantar aquela canção Que alguém fez pra recordar Eu vou levar em meu coração O nosso amor, vou eternizar E eu vou cantar aquela canção Que alguém fez pra recordar E eu vou levar em meu coração O nosso amor, vou eternizar Mas vou acreditar que você vai chegar No outro cais, num lugar de amor Sem mais dor você vai viver E eu vou cantar aquela canção Que alguém fez pra recordar Eu vou levar em meu coração O nosso amor, vou eternizar E eu vou cantar aquela canção Que alguém fez pra recordar Eu vou levar em meu coração O nosso amor, vou eternizar Eu vou levar em meu coração Eu vou levar em meu coração Eu vou levar em meu coração Amém. 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 Amém.